Oca! Ainda estão bronzeados das férias, ainda andam os escolares, sim pendurados, exóticos e pulseiras exóticas. Há que voltar à escola, ao trabalho e neste caso vou fazer o review do Microsoft Surface Laptop Go 2 e vamos começar com o unboxing. 2,49kg. É pequena a caixa, mas é compacta e pesada. E normalmente isso significa qualidade. O portátil vem protegido por uma película, parece ser de materiais reciclados e primeiras impressões, esta linha aqui da Microsoft, nota-se que está bem construído. Aluminio, aqui sente-se que é plástico, mas tem muito boa qualidade. Carregador, 39W, com o conector magnético. E uns manuais aqui do portátil. Está bem, sim senhora. O peso do portátil depois é bastante leve, 1,127kg. E o teste, tal, abre com apenas uma mão. Depois do lado direito temos a porta de carregamento magnética da Microsoft, do lado esquerdo temos o USB-A, o USB-C, que serve de Power Delivery e Display Port, muito fixe. E temos a entrada headphone jack, 3.5mm, headphones e mic combo. Pronto, não é nada. O ecrã é interessante, gosto, mas só tenho aqui uma crítica. Tem apenas 1536x1024 pixels. E se tivermos demasiado perto aqui deste tamanho de 12.4 polegadas, formato 3x2, ainda se nota os pixels. Mas o brilho é bom e tem a possibilidade de ser touch. O teclado e o trackpad, nível de pressão, está muito bem uniforme em todas as teclas. Desde as teclas aqui do meio, às teclas aqui da parte de baixo. O traveling também é, acho, ótimo. Ou seja, sabem quando estão a carregar. E depois o material que utilizam nas teclas é suave e tem assim alguma aderência. Gosto. O trackpad, embora seja assim uma superfície de plástico, é super deslizante. A pressão que vocês precisam de carregar, tanto de um lado como no outro, não é demasiada. Acho que está boa e não fica aqui a abanar como outras opções mais baratas. Ah, e outra coisa que convém referir. Estão a ver, não? Eu, a estar a carregar e a estar a arrastar aqui as janelas, isso tudo, a inch, não fica aqui a abanar. Está aqui um bom trabalho de engenharia. Qualidade da webcam. Isto é o que vocês podem contar. Um bocado vermelho. A qualidade não é má. Mas infelizmente só dá para ter aqui uma resolução de 720p. Ou seja, HD, não é Full HD. Não está a arrebentar na parte de trás, que este cenário é sempre difícil, principalmente para uma webcam. Ou seja, não é má, mas também não é boa. E esta é a qualidade de som que vocês podem esperar destes microfones neste computador. Está bem. Som. Ainda não testei, tem curiosidade. Olha, não está mau. Está aqui uma coisa interessante. É que não existe absolutamente orifício nenhum aqui à volta do portátil. E o que eu sinto é que o som está a sair aqui por baixo. Ou seja, nos orifícios aqui das teclas. Está bem direcionado. Ou seja, é bom. E dentro deste valor só houve um computador que superou este resultado. Ah, estou a ficar velho. Agora, em relação aqui à performance deste Tiger Lake, ou seja, um processador da 11ª geração, 4 cores, 8 threads, 8 GB de memória RAM, 256 de disco. Isto é o que podem esperar deste processador com gráfica integrada. Ok, bateria agora a 100%. Modo recomendado. Vamos lá dar início. Um teste, tal, da bateria. Olha, se eu fosse bem, à volta de 8 horas e 20 minutos, já estou a carregar. Leva este tempo a carregar quase na totalidade. Ok, e agora ligado à tomada, Geekbench 5. Aqui temos um resultado respeitável para este Intel Core Tiger Lake Single 1311 Multi 4281. Teste de GPU. O OpenCell teve este resultado de 14.824, já mostro isso, o que é que significa nos jogos. Agora, um teste que eu tinha curiosidade. Da Vinci Resolve. Será que esta máquina dá para editar? É assim, este clip que vocês estão a ver está em Full HD 60 frames por segundo. Se eu parar aqui, por agora mais para a frente, voltar para trás, não tem filtros absolutamente nenhum, não tem nenhum color graded, está bastante suave. Mas, se eu passar agora para este clip de 4 capas, 60 frames por segundo, 100 megabits, como podem ver, está aos saltos. 15 frames por segundo, eu nem diria 15 frames por segundo. Ou seja, é possível editarem com esta máquina, teria que ser, mas é em Full HD e não em 4 capas. É, Full HD ainda desenrasca. Mas, se vocês utilizarem este programa ClipJump, tal, mesmo Clip, Full HD, 60 frames por segundo, não há problema nenhum. Agora, passando aqui para o de 4 capas, tal, é fixe existir estas alternativas, porque assim, mesmo máquinas destas, conseguem editar 4 capas a 60 numa Alphacet S3. Está bem. Ok, vamos lá experimentar aqui o CSGO e vou dar início aqui a um jogo, tal e qual como ele escolheu as settings, tal e qual a resolução, não vou-me dar nada. Como espectador, já estou a ver ali à volta de 30 frames por segundo com esta resolução. Vamos lá ver se conseguimos pôr à volta dos 50, 60. Porque este jogo, menos que isso, esquece. É a jogar, só podem ver, 24, 26, 20 frames por segundo. Bora. Ah, 50, 42, 52. Cardete, maté alguém, Caneco? Aqui no meio da confusão, toda a gente está a andar ao mesmo tempo. É. 36. Bora. Bora. São tão móveis. Agora, para vocês terem noção, as temperaturas máximas que atingiu foi 97. E o barulho das ventoinhas tentado, no máximo, modo desempenho, não é muito alto, está à volta ali dos 47 decibéis. Ou seja, não tem um barulho irritante. Temperatura ali do teclado está à volta dos 41 e no ecrã à volta dos 35, 37. Estas são as velocidades de leitura, estas são as velocidades de escrita. Nada mal, única crítica é ter 250 e soz. Ok. E agora vejam, a porta USB conseguimos ligar um monitor externo. E reparem, três vídeos, quatro capas. Primeiro, sem problemas nenhum, parece-me bastante fluido. Segundo, ao mesmo tempo que aquele está a correr, confirmo, está a quatro capas. O outro, parece que se manteve com a mesma fluidez, vejo ali o barco a passar. E o terceiro, que também está em quatro capas. Vamos lá lançar aqui as estatísticas. 18 frames drop, 10 frames. Aqui temos 7. Ou seja, acho que se está a apertar muito bem e as ventoinhas ainda não dispararam. Estou a ouvir ali o barulho da minha mulher na cozinha. Ah, desculpe o barulho. Ah, e outra coisa, está a funcionar apenas na bateria. Sim, senhora. Ou seja, neste aspecto de vocês verem conteúdos, utilizarem muito este computador para browsing, trabalhos que não exigem muito da gráfica, este computador acho que vai se portar bem. Acrescente aqui uma página, volta aqui, acrescente outra página. Meteorologia, sim, aceito. Já está a abrir aqui a meteorologia, vou aqui abaixo, vou acrescentar outra página. Correio da Manhã, já está aberto. Ou seja, nada a apontar. Sinto que este computador é bastante rápido. Mas, nos settings, por exemplo, agora tenho aqui a definição do ecrã, se quiser voltar para o sistema. Vejam, demora este tempo. Para as aplicações. Alô? Não está a abrir. Também demora este tempo. Não sei se é uma questão de updates, visto que este computador acabou de sair. Eu calculo que sim. Em relação à possibilidade aqui de fazermos upgrades, infelizmente, tal e qual como a Apple, temos aqui uma parte de trás muito difícil de abrir, não vou arriscar e a malta da Microsoft não me deu autorização, por isso não vou arriscar. Ou seja, a memória interna e a memória RAM é aquela que vocês ficam quando escolhem inicialmente. É pena. Ah, e outra coisa. Podes aproveitar de um desconto de 10% se fores elegível, tipo estudante, professor, ou então os pais. É uma ajuda extra. Ou seja, conclusão. Bom som, bom tempo de bateria, bom ecrã. É pena a resolução. Bom design, boa qualidade de construção. Mas atenção aqui à limitação das portas. USB-A e uma USB-C. Performance para a produtividade dentro daquilo que eu referi está a par com o valor. Mas depois é de referir que apenas outros computadores mais caros têm aqui outras qualidades que este portátil também tem. A possibilidade de desbloquearmos com impressão digital. Não desgostei ao longo destes dias que andei aqui a testar este portátil. Acho que faz muito jus ao nome e ao tópico. Um ótimo computador de regresso às aulas. E pronto, este é o meu vídeo. Espero que tenham gostado e vemos no próximo. Like, subscribe e essa coisada toda. Vemos no próximo vídeo. Tchau!